Como vai pessoal, tudo bem? Vamos aqui respondendo perguntas sobre o trabalho de missões. E a nossa pergunta de hoje é o seguinte, como posso levantar um grupo missionário na congregação, na nossa congregação local, né? Bom, o assunto que eu trago aqui é sobre a questão de missões, o missionário é o tema que eu trago aqui, o missionário que sai daquele ambiente cultural e ele entra num outro ambiente cultural para pregar o evangelho. Então, quando a gente se fala de levantar um grupo, acho que a pergunta está mais focalizada, está mais voltada a levantar um grupo evangelístico. E a gente, pelo menos no meu ponto aqui, no assunto que eu trago aqui, eu não estou tratando de grupo evangelístico como um grupo missionário, tá? Um grupo evangelístico é um grupo evangelístico local, ele faz um trabalho dentro do seu ambiente de cultura local, não é necessariamente um grupo evangelístico, missionário. Eu acredito que uma igreja, quando se trata de igreja local, é a igreja, ela tem que ter, não é apenas um grupo. Aquele grupinho de cinco, seis irmãos é o grupo de missões da igreja. Não, não estou falando de secretário de missões, tá? Outra coisa, departamento de missões, que é aquele grupo de irmãos que estão trabalhando ali. Mas não é essa questão de ser aquela elitezinha da igreja, que é o grupo de missões. É eles que se procuram em missões, é eles que são empolgados. Não, não, a igreja, ela tem que, toda ela por completo, ela tem que ser uma igreja missionária. A igreja, ela tem que ser missionária. Para isso, a liderança, ela tem que ser missionária, tem que ter uma mentalidade, tem que ter um amor por missões, tá? E a palavra para chegar a esse ponto de ser uma igreja missionária é envolvimento. Eu recebo muito e-mail aqui, mensagem, whatsapp, o pessoal entra e fala Pastor, o que eu posso fazer para que a minha igreja possa ser uma igreja, a igreja que eu estou à frente, né? O pastor, o líder, ela possa ser uma igreja realmente missionária. Eu falo envolvimento. Envolvimento, essa palavra é envolvimento. Palavra chave, palavra mágica, envolvimento. E para o envolvimento, o segredo, eu já tenho falado isso em outros vídeos, não é você envolver a igreja com 10 missionários. É envolver a igreja com 2 missionários. E aquela igreja, ela tem que se envolver com aquele projeto, tá? Aquele projeto, ela tem que ser parte do projeto. Ela tem que participar das campanhas do missionário. Aí o pastor pode sim escolher um grupo aí. A zoada aqui é aqui na minha casa, tá? O pessoal aqui, minha esposa, meus filhos. O pastor pode escolher um grupo aí de 2, 3 irmãos. Ah, vamos fazer uma visita ao missionário que nós apoiamos. Aí vai lá no campo. Isso é envolvimento. Vai lá no campo, fica lá uma semana lá com o missionário, trabalhando com o missionário. Aí volta. Aí o missionário faz uma campanha. Ah, vamos fazer a campanha. Aí envolve a igreja. Isso vai gerando uma mentalidade de missões na igreja local. Agora o erro, chave, graço aí, normal, que a gente vê. Acha que envolvimento aí tem 2 missionários. Vamos envolver mais. Aí adota mais 3. Dá 100 reais pra cada missionário. A igreja fica com 10 missionários, não se envolve com ninguém. Aí você vê a igreja freia em missões, né? Porque não tem envolvimento. Envolvimento não é você colocar número de missionário. Envolvimento é envolvimento com o trabalho missionário que está no campo, tá bom? Então é isso aí. E como essa é a palavra que eu posso deixar em relação a isso, tá? Espero aí. Esse é o meu ponto de vista, aquilo que eu tenho aprendido, tá bom? Forte abraço. Que Deus te abençoe.